Criada em 1989, a Copa do Brasil garante a seu campeão vaga para a fase de grupos da Libertadores. É o chamado caminho mais rápido para a Libertadores. Jogando muito menos que no brasileiro, o seu time garante a vaga e ainda dá uma volta olímpica. Ganhar a Copa do Brasil deveria então ser um passo natural para conquistar a Libertadores, certo? Não é isso que as estatísticas mostram. Apenas 5 das 20 conquistas brasileiras foram obtidas por campeões da Copa do Brasil. O esperado era que se formasse uma simbiose entre as competições. Mas não foi esse o resultado. O que talvez possa ser explicado pelo fato de que nem sempre os times da Libertadores puderam disputar a Copa do Brasil. O AllSport dá o atalho e te explica por que os times que disputavam a Libertadores não disputavam a Copa do Brasil. Entre 2001 e 2012, os times que disputavam a Libertadores não jogaram a Copa do Brasil. Isso ajuda a explicar o número relativamente pequeno de campeões da Copa do Brasil e se sagraram campeões da Libertadores no ano seguinte. A menor competitividade do torneio abriu caminho para diversas zebras. Times como o Santo André e o Paulista de Jundiaí ganharam o caneco e uma excursão pela América do Sul. Só o Santos de Neymar ganhou a Libertadores após vencer a Copa do Brasil nesse período. Olhando a linha do tempo, nós temos três conquistas nos anos 90. Um Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras. E só outra do Grêmio depois desse intervalo. Agora, o porquê de a CBF começar a excluir os classificados da Libertadores da Copa do Brasil é uma história que começa provavelmente no Campeonato Brasileiro de 93. O São Paulo foi o primeiro clube que, abertamente, poupou seus jogadores no Brasileiro para priorizar outras competições. Era o time do Expressinho, puxado pelo talento de um jovem juninho paulista. O sucesso desse time misto do São Paulo provavelmente ajudou a disseminar a ideia. E poupar jogadores virou corriqueiro nos anos seguintes. Algo que, de alguma forma, desvaloriza nossa principal competição nacional. Quando a Comembol aumentou o número de participantes de 23 para 34, a CBF precisou agir para evitar que o calendário ficasse pesado demais. A partir de 2001, veio a decisão. Quem joga a Libertadores não joga mais a Copa do Brasil. Palmeiras e Cruzeiro protestaram na época, pois parecia uma punição aos clubes pelo bom desempenho. Afinal, a Copa do Brasil era o caminho mais rápido para a Libertadores. Mas foi em vão. O clube mais prejudicado pela nova regra foi o Santos, que deixou de disputar por 7 vezes a Copa do Brasil. Justo ele. Desde que a proibição terminou, os clubes que disputam a Libertadores passaram a dominar a Copa do Brasil. Em 9 edições, apenas 3 foram vencidas por times que não disputavam a Libertadores. E de 18 finalistas, apenas 5 não disputavam a competição continental. Com a Copa do Brasil cada vez mais competitiva e a zona de classificação para a Libertadores cada vez mais generosa, acho que vale caçar esse velho mito de caminho mais rápido para a Libertadores. Uau!